Comecei a atender todos os dias e usei a internet a meu favor, porque eu sempre tive muita coragem de expor minhas vulnerabilidades. Então, nunca quis mostrar uma vida perfeita. Eu mostrava minhas dores, o meu sofrimento, os meus problemas. Eu não tinha amigos, não tive apoio financeiro e nem apoio emocional. Então, a internet foi a minha fuga. Eu conversava com as pessoas ali e as mulheres, mais mulheres, homens também, mas elas iam se conectando e me dando força e divulgando, e eu fui conquistando mais clientes. Em 2017, em abril, eu fundei a minha empresa. Dia 17 de abril, nasceu a Natália Biuri. E ali, eu entendi uma dor no mercado da beleza. Eu consegui enxergar o que estava acontecendo e para onde o mercado estava indo. Eu percebi, de novo falando de padrão, que as minhas clientes queriam ser outras pessoas para se sentirem bonitas. Elas chegavam, me mostravam a foto e falavam, eu quero ficar igual a ela. E eu falava, nossa, primeiro que vai gerar duas frustrações. A minha, porque eu não vou te entregar isso, e a sua, porque você não vai ficar igual a ela. Mas, eu tenho uma proposta para você. Posso te deixar bonita como você é? E te fazer perceber que você é muito mais bonita sendo você do que querendo parecer ser outra pessoa? E eu comecei a falar sobre isso, porque, de fato, eu acredito nisso. E foi trazendo essa autenticidade para a beleza das pessoas que eu me curei dos meus próprios padrões. E eu tenho uma oportunidade para a beleza das pessoas.